Vamos falar para vocês agora da MyHome, mais uma empresa que o Grupo MMGM representa, única loja Rio Decor da Rio Petrópolis, primeira loja da MyHome no Rio de Janeiro. São 150 metros quadrados de loja que você tem que visitar. Pensou em comprar MyHome, quer comprar MyHome, viu no site, viu uma propaganda, viu em alguma outra MyHome, vai lá na Rio Decor da Rio Petrópolis. Os profissionais diferenciados do Grupo MMGM, quanto na entrega, quanto na montagem, quanto no projeto. Mesma garantia de 20 anos. Então pensou em comprar MyHome no Rio de Janeiro, tem que ser na Rio Decor da Rio Petrópolis. Lembrando para vocês também tem a casa completa, 7,900 e 10,900. Duas versões de casa completa, negociação diferenciada no cartão de crédito, boleto. Esse mês de janeiro a gente está com várias promoções. Então não deixe de nos consultar lá, MyHome da Rio Decor da Rio Petrópolis, de domingo a domingo, você leva a sua planta, leva o seu orçamento. Ah, fiz um orçamento assim, assado. Muito cuidado onde você faz o seu orçamento também, né? Tem muita loja aí que você vai fazer um orçamento, vai dar muito barato. Mês que vem você vai lá na loja, a loja está fechada. Então muito cuidado com isso. Só você compra num shopping com a garantia da Rio Decor, que é a maior marca de móveis, de shopping de móveis do Rio de Janeiro. Então você tem a garantia da Rio Decor, garantia da MyHome e garantia do Grupo MMGM. Então vá lá, leve o seu projeto, leve a sua planta, não feche nada em MyHome no Rio de Janeiro antes de nos consultar. Falando com o dono, negociação diferenciada, chegou lá, fez um projeto, vai falar com os vendedores e a gente não perde negócio. Então, Rio Decor da Rio Petrópolis, MyHome de domingo a domingo. Vai lá! Tchau, tchau!